O que é importante é apresentar uma boa história para o Inversionista? O último apresentador, Chris Knight, também disse que Aruba tem turcos. Nós temos um bom clima, nós temos um país democrático, nós temos justiça, nós temos a economia crescendo, mas nós temos que contar a nossa história para nós atrair o Inversionista. Estou muito feliz que Aruba só está aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, nós temos a organização para promovir, a ideia está para seguir cada ano. A nossa rola aqui está muito importante, mas nós temos que, como o Cabinete de Aruba, junto com o Cabinete de Aruba, nós temos a visão que Aruba está visível, e nós temos o manejo também, junto com o nosso understanding de o que se trata. Se você tem um bom ministério na Aruba, se você tem um papel de educação, quando tem Anderwijk, quando tem economia, quando tem Ove, quando tem ministro Waiver, com Justiça e ministro Rocco. Então, mesmo nós estamos tratando com o ministro Waiver, nós temos um Aruba Investment Summit, e nós vamos alcanhar a contato com a nossa tentativa. É o nosso trabalho para ajudar a Aruba-Inversionista, que é a nossa espera, que seja o primeiro stop, que nós portamos o link para o governo de Aruba para nós portarmos conversas e network para Aruba para provar a Inversionista, para invertir e para nos mover um tiquete somente para o turismo e diversificar nossa economia. É um trabalho importante, nós portamos a Aruba-Inversionista, que é a nossa querida de Aruba e a nossa terra, que é a casa de Aruba e o gabinete de Aruba, que é para sostenir nosso governo de Aruba, que é a nossa parte de Aruba para crescer mais economicamente e também em outro terreno social e econômico. Nós temos um total de 71 pessoas presentes, Inversionistas na companhia da Holanda e da Europa, mas também nós temos mais de 100 pessoas online, mais de 100 pessoas na companhia online, que é de toda parte do mundo. Nós temos um total de 170, se nós temos mais de 2, 3, 5 companhias de 170 na Aruba, que é invertir em energia renovável, a pessoa de 2 perguntas está em que ramo, nosso ator turismo está aqui é importante, energia, e estamos agora conhecida, sempre conhecido na Holanda, que está investindo grandemente em transição para a energia renovável. E nós estamos também traindo o conhecimento, na economia e na agricultura, também não só o parque, mas até o nosso ramo que a Aruba é importante.